0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Faça do seu jeito, faça já, renova já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renova já, todimo. Piso 57 por 57 extra, tipo A, 28,90. Kit porta combatente, 399,90. Paciça é pacífico e 179,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Tem seu toque, seu estilo, renova já, todimo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando MSCAP e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, cinco mil. No segundo, dez mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio de Renault Captur. Turco, zero quilômetro, mais dez mil reais. Isso mesmo, um Captur, mais dez mil. MSCAP e ajude e concorra. Salve, salve, meus amigos. RCN Esportes tá no ar e hoje nós vamos conhecer a história da Camila, uma três lagoense que se prepara para correr a mais famosa maratona do mundo. A maratona de bosta. Roda o BRT. Essa é a Camila de Cássia Silva, fisioterapeuta e nas horas vagas, maratonista. A última, inclusive, foi a maratona de Floripa, na capital catarinense. Esta última corrida teve um gosto especial, mas antes, vamos deixar claro a distância de uma maratona, considerada prova rainha do atletismo. A maratona é disputada em 42 quilômetros e 195 metros. É considerada a prova mais tradicional do atletismo. É a única modalidade esportiva que se originou de uma lenda. Seu nome foi instituído como homenagem à antiga lenda grega do soldado ateniense Fípedes, um mensageiro do exército de Atenas que teria corrido 42 quilômetros entre o campo de batalha de maratona até Atenas para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória do exército ateniense contra os persas e morreu de exaustão após cumprir a missão. Mas vamos voltar para a nossa maratonista. Camila corre desde 2018. Ela conta para nós os prazeres que a corrida proporciona. A corrida, eu acho que a sensação da corrida, do pós-treino, da pós-prova, não existe. Aquela endorfina que bate, não tem como, nem a bike supera. Essa dedicação pelas corridas já lhe garantiram vários troféus e medalhas. Orgulho de suas conquistas, a fisioterapeuta leva a sério seus treinos. O dia nem bem começa e ela já está correndo pelas ruas de Três Lagoas. Lembra da maratona na capital catarinense? E no final, a surpresa veio. A última maratona da Camila foi em Floripa. Para percorrer os 42 quilômetros, 195 metros, ela precisou de apenas três horas e vinte e três minutos e este tempo de dar o índice de participar de uma das maratonas mais emblemáticas do mundo, a maratona de Boston nos Estados Unidos. Eu pretendo ir sim para os Estados Unidos, eu pretendo correr Boston, acredito que é uma oportunidade única, principalmente porque eu tenho índice. Acho que o mais difícil para mim, atleta, é o índice. E agora correr atrás dos patrocinadores para ajudar a gente a chegar a Boston. Se você já está sem forgo, só de ouvir a história da Camila, se prepara, porque vem mais provas longas em terrenos mais difíceis. Isso porque a Três Lagoense gosta de correr em corridas de trail running e, sorrindo, nos conta como é correr uma prova com mais de cinquenta quilômetros. Desafio, desafio pessoal. Acho que a ultra, ele nos desafia pessoalmente, psicologicamente, fisicamente. A gente quer cada vez superar mais. Desafiante, psicologicamente, acho que foi a prova mais desafiante que eu participei. Ainda mais em trilha, ainda mais na Serra da Canastra. Ainda mais que eu moro no Mato Grosso do Sul e é cerrado. Agora respira que a matéria está acabando, mas antes a Camila nos conta que até Boston a agenda está cheia de corridas e com distâncias cada vez mais desafiadoras. Tem a prova na Ilha Bela, que são 42K. Em maio de dois mil e vinte e três tem a Tutã, que é 80K. Em dezembro tem a El Cruce, na Patagônia, que é cem quilômetros. Apoio, hospital auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do celular. Casa das cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí